Saldão leva tudo Guanabara, esse é pra limpar nossos estoques, vai lá! Óleo de soja, soia R$ 2,97, açúcar guaraní, quilo R$ 1,77, arroz rico sul R$ 5,95, feijão preto máximo quilo R$ 5,99, leite em pó e talaque, pera canjuba R$ 6,99, leite rinho molico, lata R$ 9,99, condensado Nilza R$ 2,67, creme de leite talaque R$ 1,99, azeite galho extra virgem R$ 14,98, filé de frango seara bandeja R$ 8,95, papeto a 100 quilo R$ 12,98, contra filé a vaco o quilo R$ 19,98, alcatra bovina a vaco o quilo R$ 16,99, picanha bovina a vaco o quilo R$ 29,98, antática 269 ml R$ 1,67, produtos próprios baby sack ou personal R$ 9,99, papel do alete folha dupla com R$ 16,99, amaciante pedro aos litros R$ 3,99, sabão tixa 2 quilos R$ 7,98, corra e aproveite, beba com moderação.